Estamos aqui de volta com o peixe do meu amigo Carlinhos. Está chegando aqui, uma bela de uma piraíba. Uma bela de uma piraíba. Depois nós vamos soltar. Aí, começou a correr linha. Ela vai tomar linha, Carlinhos. Vai tomar linha, prepara. Vai cantar, vai cantar. Vai cantar linha. Ela não está conseguindo. Vai cantar. Fuxou. Fuxou? Fuxou. Aí, Carlinhos. Vai lá, meu amigo. A sua piraíba de respeito aí. Olha aí. Vai vendo. Vai boiar. Vai subir. Ela vai subir. É o motor descendo esse barulho. Está chegando. Está chegando a piraíba do meu amigo aqui. Escuta aqui o ronco. Vai escutando. Estou segurando o dedo. Vai tomar linha. Vai tomar linha. Sobe. Vai tomar linha. Sobe. Sobe, minha amiga. Isso mesmo, minha amiga. Sobe, sobe, sobe. Vamos ver a cara dela aqui. Cuidado do motor aí, Carlinhos. Não, não. Cuidado do motor. Estou vendo. Deixa ela cantar um pouco. Isso. Segura força, hein. Quer que sobe a rabeto aí? Não. Já subi. Já está descendo. Esse barulhinho está descendo. Ah, tá. Beleza. Vai vendo aí, ó. Ó. Vai vendo. Vai ficar. Trabalha aí, meu amigo. Isso. Puxa para cá. Puxa para a esquerda. Aí, ó. Vai lá, bicho. Aí, ó. Tem um auxiliar aqui também. Jojo, troca de lado comigo. Passa por baixo. Isso. Aí, voltou para o lado e lá. Ela está te procurando, Jojo. Você conhece ela. É amiga tua. É isso aí. É da família. Aí, ó. Vamos ver o tamanho dela. Vamos ver a cabeça dela. Chegou aqui, ó. Sobe, 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 sobe. 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 Sobe, 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 sobe. Sobe. Vai chegando. Ah, ó. Ô, moleque. Aqui não. Ô, moleque. Aí, ó. Vai lá, Jojo, tira ela. Calma que ela vai cansar. Calma. Ela vai, ela vai pranchar. Ela não sei, mas estou pensado. Ela vai pranchar. Ela vai pranchar. É, primeiro. Aí, ó. Vai pranchar. Obrigado, bem. Ela jogou que ela já está. Vamos tirar foto. Aí, Jojo. Quer que tem praia longe mais? Não, tira a foto. Não precisa ir para a praia, não. É. Tira aqui. Olha, eu paro. Foi o final de começar a outra. Para? Claro, comecei. Tchau.